Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 21 de janeiro, domingo. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, do ano de 2024. Domingo dia do Senhor, domingo dia de ir à missa, domingo dia de comungar. Que bom, que bom poder sentir a presença desse verbo que se fez carne, desse Jesus que nasce na manjedoura, e a manjedoura é o lugar que se coloca o alimento. Nasce na cidade de Belém. Belém significa casa do pão. E ele vem como o pão do céu para nos alimentar. Percebe o quanto nós precisamos deste alimento, que é o pão do céu? Então, se você quer um ano diferente, é preciso também colocar Jesus Eucarístico na sua vida. Se você não comunga por causa de confissão, vai se confessar. Não está comungando porque não fez a preparação, não fez o primeiro Eucaristia e Crisma. Mesmo sendo adulto, faça como adulto. Não vá à missa e fique sem comungar, não. Agora, existem casos onde existe ali um impedimento. Então, nesses casos, a pessoa vai fazer a comunhão espiritual. Tem a comunhão espiritual. Ela entra em comunhão porque ela está vivenciando todo aquele momento. Então, ela entra em comunhão com Jesus. Então, vamos lá. O evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes e logo chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, o que eu acho espetacular nesta passagem bíblica é a imediaticidade que nós vemos daqueles que foram convidados por Jesus para o seguimento. E eu falo que é espetacular porque eu percebo, não só no outro, mas em mim também. Houve sim uma morosidade no seguimento. Houve sim ali aquele momento onde a gente, será que eu vou, será que eu não vou? Quando nós olhamos Simão e André, Tiago e João, eles, Jesus os convidou e eles imediatamente, imediatamente. E talvez o que nós precisamos pensar é, e eu? Será que eu estou empacado no seguimento, igual um burro quando empaca? Ou será que eu já estou neste segmento? Eu já disse, sim, Senhor, eu te seguirei. E ele fala para um, eu te farei pescador de homens. Você vai ter uma outra missão agora. E é bonito porque a gente percebe que dentro da igreja, a gente tem uma nova missão. Então nós temos uma missão fora da igreja? Sim, temos ali, cada um tem o médico que é médico, a professora que é professora, o dentista que é dentista e tudo mais. Mas na igreja nós temos uma missão. Sermos pescadores de homens, sermos evangelizadores, sermos ali discípulos missionários. Eu preciso dizer o sim. E Jesus está dizendo, olha, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Não vai deixar para depois. Não pode passar mais um ano longe de Deus. Se o ano de 2023 você passou longe de Deus, 2024 não pode passar longe de Deus. converta e creia no evangelho. A hora da mudança agora. Viva um ano diferente. Viva um ano diferente. E é bonito porque quando a gente pega a primeira leitura, também vem falar sobre isso. Jonas foi convidado por Deus a evangelizar, a anunciar na cidade de Nínive, que Nínive seria destruída. E Nínive ali era a terra dos pagãos. Deus então se preocupa com os pagãos. Olha que interessante. Jonas não quis ir. A gente conhece toda a história. Jonas foge e aí entra num barco. Num barco, perdão. E nesse barco as ondas são fortes. Jogam Jonas no mar. E aí ele é engolido pelo peixe. O peixe cospe ele na areia. E ali ele entende que não tem como fugir dos projetos de Deus. E ali ele, numa cidade que demorava dias para percorrer, num dia só ele consegue anunciar. Era necessário três dias para atravessar. E ele percorreu em um dia, pregando. Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. O que aconteceu com o povo? Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos. E Deus, vendo as suas obras de conversão, suspendeu o mal que tinha ameaçado fazê-los. Então, é uma conversão que vem, que traz uma mudança. É uma conversão que afasta o mal da nossa vida. Então, aqui a primeira leitura está dizendo isso. Olha, o momento é agora, não deixa para depois. E essa conversão vai trazer o bem para a tua vida. E aí, o salmo, mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, o meu oriente me conduza. Eu vou buscar a orientação da minha vida em outro lugar. Eu vou buscar a orientação da minha vida em outra fonte. Quem vai nos orientar é o próprio Deus, é a própria palavra. Então, eu não vou buscar mais a orientação do que está certo ou está errado em lugares que não são seguros. Então, eu preciso me orientar em Deus, na palavra de Deus. E olha a segunda leitura de hoje, a segunda leitura de hoje de São Paulo. Ele está falando, olha, o tempo está abreviado. Então, percebe que hoje a palavra está falando muito do tempo. O tempo está abreviado. O tempo já se completou. A cidade que era para percorrer três dias foi percorrida num dia só. Ou seja, a palavra de hoje está falando, ó, é para agora. Agora, é para agora. Não deixe passar mais tempo. É para hoje, é para hoje. É para hoje essa mudança. E ali ele fala, olha, o tempo já está abreviado. Então, os que têm mulher vivam como se não tivesse mulher. Os que choram como se não chorassem. Os que estão alegres como se não estivessem alegres. Pois a figura deste mundo passa. O que São Paulo está querendo dizer com essa forma de dizer? Não se apegue. Não se apegue naquilo que é do mundo para poder ser capaz de se apegar naquilo que é de Deus. Não é que quem é casado não pode viver como casado de maneira alguma. O casamento é um sacramento. Não é isso. Mas a palavra está dizendo, não se apegue. Porque o ponto principal é estarmos unidos a Deus. Essas coisas aqui, elas são passageiras. Elas nos completam, elas nos preenchem. Mas aquilo que vem de Deus é o que é eterno. Então, que eu possa hoje tirar essa mensagem, ó, é pra hoje. A minha mudança, a minha conversão, o meu levar a sério a minha fé é pra hoje. Se eu quero viver 2024 diferente, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, é pra hoje. É pra hoje. Não deixe pra depois. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.